Bom, eu esbarrei aqui pessoal, mas vamos ver se dá pra filmar de novo, tá filmando. Vamos ligar o GPS pra conversar aqui, vai falar um monte de coisa. Retorna. Seguração. Tá, vamos lá, né? Botar o cinto de segurança. E vamos seguir viagem. Estamos descendo pra Goiás, hein? Um abraço, Goiás. Daqui que o sal vem, você imagina uma distância dessa pra levar pra tua mesa. É muita distância, né pessoal? É muito longe. O caminhão fica todo, assim, sem deixar o vidro aberto, ele fica empoeirado por dentro. Porém, não é poeira, é o vento que traz a salmoura. Não é nem a salmoura lá por causa da marizinha e do mar, não. É a salmoura que tá gruncando aqui. Tá vendo aí? Eu vou jogar o volante aqui só um pouquinho pra vocês verem. A 400 metros, vem a esquina. Aos piscinóis. Você tá saindo assim, sal. Não é insisto. Tem muitas marcas aí. Ah, valeu, um abraço. Desculpa, ele aí. Mais outra ali. Outra cima de Goiás. Goiás, pessoal. TCL. Grande compreenda bacana ali com os amigos aí. Um abraço a toda a galera do TCL aí. Opa. Ali a estaciona de réu. Ele abre a carreta pra dar uma olhada. Mesmo se ela estiver limpa, eles têm uma exigência pra deixar ela pegar um sol. Porque o sal, quanto mais quente o ambiente, melhor o sal fica. Ele olha a carreta, tá sequinha, limpinha. Deixa aberta aí. Pode até chamar pra carregar. Você tem que deixar aberta. É uma técnica deles lá, porque a caloria mantém o sal bem sequinho, né? Bem tranquilo, né? A 400 metros, virem à esquerda. Eu não fico pensando nesse rastreamento. Meu Deus. Tá mandando entrar aqui por dentro, virar à esquerda na estrada de chão pra sair lá na cidade. Sendo que eu tenho que voltar pra direita. Aqui nós vamos descer lá em Mossoró. Deixa eu tirar essa beiradinha do visor aqui. Llorou, né? Eu tenho que descer lá em Mossoró, pra poder pegar o... Abastecer aí tudo, né? Pegar o destino certo. Aí pega lá. Tem várias saídas. Pra você passar essa aqui, não repara não. Vou dar uma pausa aqui, só um pouquinho. Deu uma pausa aqui, porque a câmera tinha uma manchinha branca. Eu fui olhar aqui, era sal. Nada mais do que o sal. Olha o sal aqui, olha. Vou dar uma aguinha aqui. Olha lá. E é poeira não, pessoal. É sal, literalmente. É bom que dá uma polida nos arranhadinhos do vidro, né? Vai retirando os arranhadinhos tudo. Ou arranhando mais, né? Mas na verdade, não vai arranhar mais, porque o sal se dilui com a água. Você tá saindo assim, sal, aqui, na cidade de areia branca. Bem ali tem o mar. Eu tô com o senhor que eu tô trabalhando aqui provisoriamente aqui, né? Vira a esquerda. Nada a serra ainda. Aí mandou virar a esquerda aqui no canal. Se eu quiser ir lá na praia, eu posso ir. Não fala nada. Mas vou deixar pra outra viagem. Agora eu não quero não. Eu sem minha família aqui junto, eu não tenho vontade de fazer lá. Se fosse um fim de semana, aí não carregou, vai ficar carregado pra segunda e dá pra ir, né? Comprado é bacana, aí não importa, não. Diferente dessas firmas com muita exigência. Opa! Bom dia. Vou sair do cara. Diferente das outras firmas com muita exigência. E a direita é cacto. Pé de goiaba, o que mais? Pé de caju. Tem essas árvores. São arbustos do cerrado. Legal, hein? Pensa num serviço. Melhor que você tá levantando 5 horas da manhã, 4 horas pra atravessar São Paulo. Aí o camarada me mandou na outra viagem. Eu tô com duas viagens aí em casa. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. E aí, o que nós vamos resolver? Não, agora você desce pra goiaba que... Tô querendo assinar a sua carteira, que não pode trabalhar sem assinar. Mas você vai me tolerar porque eu falo as coisas? Não, não, você conversa demais, mas você é um cara que é bom. Não é que eu converso demais, eu reclamo dele. Ai, ai, que ele não atende telefone. Mas é isso aí, deixa quieto. Mas isso aqui que é delícia, que é vida. Vai pegar a minha placa de segurança. Não sei o que vai perguntar aqui. Vamos ver o que vai perguntar. Olha o canalzinho de água do mar ali. De água do mar, né? O senhor quer ver a nota? Quer ver a nota? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá meio dobrada, mas dá pra chover. E aí, pessoal, tá saindo aqui dessa linda. Nossa, eu tiro a foto, né? Marco Antônio. Nós somos um colega de janeiro, hein? Eu tenho quantos anos? Eu? 55. É, eu sou mais velho, você acredita? Eu sou de 59. 59. 70, não era mais? Não, eu pensei que eu tinha 700. Tem pouco, 60 e pouco. 60, até tudo igual. 50, eu sou de 68, eu sou de 67. B7, eu sou de janeiro de 68. Sim. Mas não, eu espero que eu estou... Se algum dia eu quiser ir na praia, é só virar à esquerda aqui. Aí tem lugar de parar o caminhão pra ir lá? É, entendi. Então não vou agora, não. Se eu quiser ir pra praia, eu estou indo bem direitinho. Vai daqui pra lá, mas tem um... Mas isso não está de serviço. Eu vou pra daqui pra lá, tem um posto, dá pra parar? Não, posto. Fica longe, o posto fica longe da praia. Mas tem um lugar que dá pra parar, assim, a direita? Tem, a praia tem duas praias, assim. A primeira praia aqui é um quilômetro, não dá nem um quilômetro lá à direita, a entrada. Primeira praia, praia Baixão Grande. Lá, lá, mais, 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 de água, eu sou eu ir pra praia do Panema. Até mais espaço pra monobrar, com o carro todo aí. Com o carro todo, ah. Continua aí, né? A segunda entrada, a uns três quilômetros e pouco. Depois do SAMU, a sua direita. Direita. Todas as duas entradas é a direita. A direita. Ah, eu pensei que aqui saia na praia, não saia não. Viu? Não, tão bacana. Deixa na próxima. Valeu, o Marco Antônio, né? É, o Marco Antônio. Falou, pessoal educado, né? Olha o Tânio, gente, espera, né? Deve estar morrendo de raiva. Ele está fazendo a saída lá, né, pessoal? O pessoal está me chamando no zap aqui. Achei que dá pra ir mais fácil. Oi, irmão, desculpa aí. Bom dia. Carro pra trazer funcionário, 11 funcionários. Todo mundo está na trilha e outra coisa. Eu perguntando de praia, vai vendo. Pensa. Se tem juízo. Aí, pessoal, você está? Essa é a vida. Olha os caminhões de puxar sal aí, Altan. Altan. Na verdade, você não é puxar sal, não. Os caminhões aí. É o seguinte. Aqui tem muito petróleo. Pra todo lado. Isso aí tem minerador. Tem empresa de petrolífero. Aí tem esse pessoal fazer remoção, fazer escavação. É serviço demais, pessoal. Aí o sol à esquerda, ó. Olha os poções aí. E a pista não cabe a carreta, não. Eu estou com a roda no acostamento. É a outra na faixa. Olha lá a agulhinha dessa pista. Pensa na ideia desses políticos. Já que eu não dei o conto de fazer a mito. BRF está escrito ali, hein? Caminhão de moia. BRF. Aqui é BR-110. Esse povo, se eu fosse... Fico pensando na engenharia. Eu até fiz uma crítica. Olha a agulhinha disso aqui. Pega a trela aí. Ah, tá. Mandou um comando aqui. Não dá a largura do... Agora que mandou o comando, o rastreamento, ó. Quando ela manda o comando, apitou tudo aqui. Está tudo rastreado agora. Agora é canceiro. Abre a porta. Parar em qualquer lugar. É mesmo o sal. Eles rastreiam tudo. Acabei de receber o barulho. Mandou uns lapidos aqui dentro que já está rastreando. Aí os comandos chegando. Olha que legal. Essa tela é para segurar o sal. Ele cria uma nuvenzinha por cima e vai jogando nos carros. Eles podem ser montados. O vento só vem da esquerda para a direita. É por isso que ele lá de cá não tem. A esquerda é o fim do Brasil. É o mar. A direita são as cidades. Está aí, ó. Porções, as concordas. O funcionário tem que chegar de manhã. De madrugada vai fechando tudo. Quando a mara é só. Olha a largura dessa pista, cara. Quase dá a largura de um automóvel. Mal feito demais. Aí eu falo da engenharia. E o que a engenharia tinha que ter feito aqui? Ela tinha que ter enlarguecido. Eu vou fazer um negócio aqui. Deixa eu ver uma fila de carros ali. Vou andar correndo. Vai passar, senhor Zé? Não tem onde ele passar aqui. Lá na frente tem o retão. Ixi. Para que não se arpanhe. É umas porções de sal aí, pessoal. Vou deixar o vidro aqui. A 600 metros, mantenha-se à direita e siga pela área. É a rede de tuídez. Aqui eu tenho que maneirar mesmo. Já estou maneirado. Estou de 60. Aqui é 60, por causa do alto. Essa escola, região de escola. Ele traz entrada. Vamos lá. A 300 metros, mantenha-se à direita e siga pela área. R-110. Pensa, P-110 é aqui, é na barreira. E não tem nada a ver uma BR-110 com a outra. Por isso que eu falo que isso é rápido. Siga a rota por 38 quilômetros. Aí, Rio Grande do Norte BR-110. Pensa, e esse cara aí está comendo? Ah, aqui eu não correria hoje, não. Vou de boa. Tem que passar na LED system ainda. Dá um grau. Está aí, pessoal. Está saindo aqui da Salinas. Pronto, saiu. Não tem mais. Tem mais uns povoados ali. E a esquerda é petróleo. Daqui a pouquinho começam a aparecer os martelos. Na direita também tem petróleo. Aí, gente, agora vai embora. Estou correndo, estou de boa demais. Você não pode correr com o caminhão, não. Mas tem que ficar. Locação e transporte. Isso aí deve ser recusível. Deve estar carregado de alguma coisa. Está pesado. A gente está carregando. Deve ser minério. Alguma coisa, né? Vem vazio e volta carregado. Olha lá. Os pneus dele estão abaixo. Tipo, pesado com alguma coisa. E não cunha a lona, não. Né, seus velhos? E aí, pessoal? E é isso aí. O que eu ia falar? Aqui dá petróleo no quintal do povo aqui. Tem um cara falando para mim que quando eu descobri petróleo nessa região, uma multisana trans, o povo comprava as terras baratinhas. E aí, quando o povo descobriu o que era jogada, as empresas que vão explorar, compra lá. Quanto você quer essa casa, igual essa tabelada aí? Quero 20 mil. Beleza. Vou dar 25, por exemplo. Você sair mais rápido. Quando eles já tinham feito a sondagem, né? A exploração. Não conhecia até, sei lá. Quando eles iam ver lá petróleo. Agora o povo não vende mais. Eles alugam. Eles alugam o quintal. Nem a casa, não. Eles alugam o contrato. O cara aluga tantos metros quadrados para explorar o petróleo. E o cara continuou morando ali. Lá no quintal, o martelo por menos tirando petróleo. 20 mil por mês. É a média. Não, 5 mil, perdão. Eles estavam pagando de 5 a 10 mil por mês, dependendo do tanto de petróleo que saía lá. E aí, uns fazem um contrato. Mas não adianta correr, tá vendo aí? Correu, que vai parar. Porque ele não vai entrar na minha frente, né? Doido. Não adianta. Não adianta correr aí. Você vai virar à esquerda para o cara se dar boa lá. Você vai fazer a curva e ir embora. Ele um dia todo vai passar. Outra dica de condução. Opa, o outro caindo lá, tirando os carros tudo na frente. Olha lá, olha lá. Pensa. Não tem que quebrar um para-preso, né? Lá se vira, hein? Tá bom, pessoal? Bom dia. Marco pelas estradas da vida. Nós estamos no Rio Grande do Norte. Areia Branca. Brasil. Hoje é 1º de março. Dia do ano. 2023. My name is Marco. iPhone Brasil. De Chanel. Marco é o ex-sado da vida. YouTube.com. É... É isso aí, pessoal. Tchau. Não deu para mostrar os martelos. Eu não vi nenhum. Mas tem muitos, hein? Do quintal do povo. Vai ficar grande, o povo mostra mais. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos ver se vai dar certo o negócio aqui, né? Só fazendo um teste. O teste está terminando. Foi um giro de 30 dias. Vou sair dia 3. Vou chegar dia 3. 30 dias, mais ou menos. Vou chegar dia 3, 4. É isso aí. Vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau. A direita ali, ó. É sal. Deixa eu pegar para mostrar para vocês que eu vou encerrar. Olha lá. Vamos ver aqui. Vou baixar o vidro aqui. Fazer um barulhinho mais alto. Só para vocês verem. Olha lá. O sal lá longe. Sal para tudo lá. Está encerrando. Dá para ver. Olha lá. Olha lá. Os brancos. Você vê lá longe é sal, tá? Olha lá. Sal. Deixa eu ver se não tiver mais danado. Tchau. Tudo de bom. Olha lá o sal lá longe. Olha lá o sal. Olha lá o sal. Agora vai. Olha lá o sal lá longe. Tchau.